Aí, quero ver o Geraldo gritando, hein? É o mais feio de São Gonçalo É o mais feio de São Gonçalo É o mais feio de São Gonçalo Seu cabelhão, mas feio de São Gonçalo Bagulho, não acontece o peito, eu tenho o drama, tranculão Eu chego fazendo freestyle aqui na sessão Então se liga, mano, deixa logo eu te falar Freestyle é pesado, eu chego só pertenezar E o seu cabelo parece até um sofá Dá pra pegar um pajado, botar em cima e sentar Que não vai acordar, que é gordo pra cacete E ó, mano, eu chego fazendo rima e para resistente Aí, mano, você se fudeu Eu acho que o cabelo do Rodney o esquilo cresceu Ficou grande, que tem óculos, passava na televisão Eu gosto de freestyle aqui no meio da sessão Tu é feio pra caralho, eu deixo eu te falar Se liga com teu papo, eu chego pra estrelizar Meu mano, não me desmereça Com o cabelo desse dá pra brincar De cobra cega e quebra a cabeça De todas as formas, eu te gasto aqui na roda Em nego drama chega E aqui não tem lorota Bagulho é muito doido E eu sou frenético Teu cabelo foi igual o Johnny com o Anociales todo exército Sejam os 45 subandos MCG Tirei-se de resposta Pedindo chamas de moleque DJ Vem geral junto, eu vou começar o beat naquele pique Aí Vem Quero ver o geral, hein Vem 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 É isso Fá Vem 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 Você Chagou e falou do meu cabelo Se liga, fala que é aqui comigo que hoje eu te atropelo Você não tá entendendo, eu faço rap de reprende Porque o bagulho é doido, eu mando freestyle em outro presente Porque você tá sem ideia Hoje tu não ganha nem que eu sou boa da ajuda dessa panela Mas aí, explica a brincadinha Hoje eu te mato de um tanto a rima, eu te mato que nem artilharia Porque eu sou pesado, aqui não sou do excesso Faço meu freestyle, parceiro, que é exercício Você vai falar que se joga lá no precipício Quanto eu tô vendo uma risada, eu falo arte e é meu vício Você tá entendendo? É o hip hop, tu fala de hip hop Mas hoje eu te jogo, te deu um forte Você é o meu drama, aqui não tem mais chama E hoje eu tô daqui e faço que não sou bacana O beat vai virar e eu não vou parando Porque bagulha foda, parceiro, eu vou cantando E o beat deu outra levada Se liga meu parceiro, meu rap não é da praia Se liga só, o vento é brincadeira Você é muito fraco, depois eu te mato só com uma brincadeira Você tá entendendo? Te deram uma rasteira Você vai ver que a vida aqui parceira é muito espreita Falou do meu cabelo, manda criatividade Por fora do cabelo, você tá dizendo sacanagem Você não entende? Meu rap não é rebeldia Eu te mato, eu aqui depois de você numa madia Se liga só, eu não entendo Você é tão velho, botou na esquina O capeta saiu correndo Você tá ligado? Eu faço o fim desse instante Bagulho é muito duro, mano, eu sou ignorante Você falar que vai é tacar fogo Você não bota fogo Pra mim na rima você é muito escroto Tira de pedir resposta, segundo round MC no drama Chega mais Posso fazer uma pergunta pra ele, Diego? Posso Quem que vocês querem ver? Sacanagem! Quem que vocês querem ver? Sacanagem! O capeta saiu correndo de amarela E com você o guardeiro tá pedindo esbola Você tá de amarela Foguetão verde e você é o chacota Eu tenho que gastar e deixa eu rimar Eu faço o freestyle e agora eu vou improvisar Quem tá representando em São Paulo é o Johnny Pega a visão, microfone, batendo no microfone Bagulho tá louco, chego na improvisada Já a chama aqui, a capa do Mike Se liga com teu papo que eu fumo até em brilho Você cedeu cigarro e eu sou freestyleiro Pega a bíblia e faz seu fadelo de cinzeiro Tá jogando jipe aqui em cima na adrenalina Bagulho é muito doido, eu chego aqui na chacina Teu cabelo é muito feio e eu tenho que gastar Eu tô tranquilo logo, eu chego só para somar Tu é feio pra cacete, eu rimo na moral Cabelo, ô Luiz, espalha lixo do pica-pau Foi família, Nego Drama, Slim, Slim, Nego Drama Tudo nessa conta, Jefinho Marulho que gostou da rima do MC Nego Drama Mário que é frio a rima do freestyle do meu mando Sling Mário que é MC Slim MC Nego Drama Boa!